Por isso que eu odeio a Lúcia, e por isso... E por isso ela maltratou o Manuel todo esse tempo. Agora eu entendo tudo. Como pôde, papai? Filho, eu... Eu peço que me entenda. Eu fiz isso pela nossa família, pelo... O Manuel também é da família. Ou esqueceu disso quando decidiu abandonar ele? Quando deixou ele crescer sem pai? Sabe de uma coisa? Conhecendo você... Na verdade, foi a melhor coisa que podia ter acontecido com o Manuel. Eu não permito que você fale assim como você quer que eu fale. Mas pra que tantos gritos? Parem um pouco, dá pra escutar lá da cozinha. Vai contar a verdade pro Alex? Ou vai continuar enganando ele também? O Victor descobriu que o Manuel é meu filho. Você já sabia, Alex? Não pode falar pra ninguém, muito menos pro Manuel. Por isso que vocês dois estavam juntos o tempo todo. Falavam baixo, conspiravam... Imagina então que ele deve saber seu outro segredo, né? Você sabe o que aconteceu com o Lucas? Vão dizer o que houve com o Lucas? O que aconteceu? O que que foi? Por que ninguém fala nada? Vão me dizer a verdade ou não? Bom, primeiro, você se aliou com ele? Depois me escondeu a verdade sobre o Manuel e agora quer que eu te conte a história? Fala com o seu sócio. Que tanto confio em você? Ele que te conte tudo? Eu só sei... Que de vocês dois... Eu não quero saber mais nada. Sai daí, Alex. Papai, o que aconteceu com o Lucas? Já sabe como o seu irmão fica com o assunto do acidente e do Zurkiza. Tá, mas o que isso tem a ver com o Lucas? Por que ele perguntou se eu sabia de um segredo? Ai...